Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo do Vem e Segue-me nessa semana, onde nós vamos estudar Doutrina e Convênios 121, 122 e 123. Essas sessões, elas abrangem um dos períodos mais difíceis que a igreja teve que enfrentar, do profeta George Smith, vários de seus companheiros e suas famílias. Estou falando da ocasião em que eles foram injustamente presos na cadeia de Liberty. Ironia, né? Liberty significa liberdade, mas eles foram detidos nesse terrível calabouço. Eu vou descrever um pouco como que era essa prisão e quais as circunstâncias que eles se encontravam, mas eu peço que vocês leiam os materiais que eu vou deixar de referência, assistam os vídeos, porque vocês vão ter uma ideia melhor do sofrimento, da agonia que esses homens passaram. E ao ponderar sobre essas coisas, sobre essas circunstâncias, a gente vai ter mais noção das palavras que estão registradas em Doutrina e Convênios e vai poder aplicar essas coisas na nossa vida, porque também temos momentos de grande aflição, de desafios, onde nós perguntamos, Deus, onde estás? Onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? A gente pensa que Deus está se escondido, que Ele não está ouvindo. A Joseph aprendeu que Deus não está escondido, que Ele está sempre perto, que Ele ouve, que Ele nos responde, que Ele ajuda seu povo e nós vamos poder aprender sobre isso também. São escrituras muito valiosas. Na seção 122, diz que o Senhor respondeu Joseph, e esse é um extrato de uma epístola que Ele enviou para a igreja. Aqui, a gente vê apenas nove versículos, mas são sete páginas que o profeta escreveu dos agravos que eles tinham sofrido. E a seção 123 é uma diretriz que Joseph dá aos membros da igreja de relatarem as coisas que tinham acontecido e também como agirem perante a situação. Então, nós vamos estudar essas três sessões. Vamos começar falando um pouco a respeito da cadeia de Liberty. Eu tenho alguns vídeos que eu trouxe para vocês e vou mostrar para vocês como era esse lugar. A cadeia de Liberty foi construída em 1833. O edifício serviu como cadeia do Condado de Clay, lá no Missouri, até o ano de 1856. A estrutura tinha dois andares de 4,2 metros por 4,4 metros. Foi construída com paredes externas de rocha calcária com 60 centímetros de espessura e as paredes internas eram feitas de carvalho. Pedras soltas preenchiam o vão de 30 centímetros entre as duas paredes para desencorajar a tentativa de fuga. O carcereiro ficava no andar superior e no andar inferior era o calabouço, onde abrigava os prisioneiros. Era acessado apenas por um alçapão a partir do andar superior. Duas estreitas janelas de 60 centímetros de largura e 15 centímetros de altura com barras de ferro forneciam ar fresco ao recinto. As condições da cadeia eram lastimáveis. Isso eu tenho que lembrar para vocês que eles estavam num dos invernos mais frios já registrados. De fato, até aquela data não tinha inverno que tinha sido tão intenso registrado no estado do Missouri. E para quem já veio para os Estados Unidos no inverno sabe do que eu estou falando. É muito, muito frio. Eles não tinham cama, não tinham colchonete, tinha apenas a roupa do corpo e alguns trapos para se cobrir. Eles tinham palha lá e no princípio até foi razoavelmente confortável, mas depois aquelas palhas não eram mais confortáveis. Estavam sujas. Eles no frio intenso faziam fogo e era permitido que eles fizessem. Mas como não tinha um canal para sair a fumaça, apenas aquelas janelinhas bem pequenininhas, o recinto ficava cheio de fumaça, ardia os óleos, sufocava eles. Então a opção era ser sufocado ou morrer de frio. Eles ficaram doentes. Muitos seriamente doentes. Sidney Rigdon, por exemplo, ficou tão mal, tão mal, que ele conseguiu um recurso depois de pagar uma alta fiança para sair da cadeia. Mas os outros irmãos não tiveram que ficar lá. A comida que os guardas davam para eles era contaminada. Muitas vezes estragada e algumas vezes propositalmente envenenada para que eles sofressem. Então eles passavam vomitando muitos dos dias. Outros dias eles tinham crises como alucinações e ficavam muito, muito mal, em estado de choque. Fora tudo isso, as pessoas que moravam ao redor e que odiavam os santos iam até lá para ficar assistindo eles, para ficar zombando, para falar coisas ruins. Eles se sentiam como se fossem animais dentro de um zoológico. E a situação ainda era mais intensa, porque eles recebiam notícias que suas esposas, filhos, amigos estavam sendo expulsos, atacados, privados de sua propriedade, tendo que andar no frio para um lugar desconhecido, porque eles já haviam sido expulsos de lugar em lugar onde eles iam agora. Em meio a toda essa pressão e todos os recursos que eles tinham tentado perante o Judiciário, perante o Poder Executivo e tudo sendo negado. E eu já não sei se falei para vocês nesse vídeo, mas com certeza eu já falei em outros. O governador Box, o governador do estado do Missouri, ele tinha dado uma ordem de extermínio. Ou seja, se você é membro da igreja, você tem que sair do estado. E falou para os não-membros, eles têm que ser tratados como inimigos, eles têm que ser expulsos e se eles não saírem, vocês têm autoridade para matar. Olha só, deu licença para matar para os cidadãos do Missouri. Então, os santos tiveram que fugir às pressas, deixando tudo para trás. Houve uma série de batalhas, conhecida depois como a Guerra Mórmon, essa série de batalhas que culminou nisso. Joseph foi para a prisão porque ele e outros líderes da igreja tentaram estabelecer a paz. Eles foram até a milícia do estado e disseram, olha, nós não queremos que aconteça essas barbáries, essas guerras, vamos parar com isso. O general, que tem por sobrenome Lucas, infelizmente, meu primeiro nome, prendeu eles e disse, vou executar vocês no próximo dia. Graças à intervenção de um rapaz que não é membro da igreja, que estava no exército e depois se torna um político, um grande amigo da igreja, Duffin, eles não foram executados, mas foram direcionados para a cadeia de Liberty. E lá, sofrendo, depois de vários meses, o profeta inquire ao Senhor com essas palavras, Oh Deus, onde estás? Não está vendo, Deus, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, tudo o que temos passado? Onde estás? Na sua vida, você já enfrentou algum desafio tão grande que você pensou que não ia conseguir sobreviver? Nessa ocasião, talvez você tenha se perguntado também, Deus, você está se escondendo? Onde que você está? Eu estou orando, eu estou precisando da tua ajuda, eu estou desesperado, cadê você? Joseph, ele estava nessa situação de desespero, de angústia. Joseph teve junto com Emma onze filhos, na verdade, dois eram adotados. Desses filhos, um, inclusive, nasceu depois do martírio dele, depois que ele morreu, né? Emma estava grávida quando ele morreu, e esse filho nasce. Agora, seis filhos morreram enquanto Joseph estava vivo. Ele teve que enterrar seis filhos. E o filho mais velho dele, nessa ocasião, tinha seis aninhos, estava para completar sete anos de idade. Então, nessa situação, imagina Joseph sabendo de toda a perseguição, tudo que esses homens eram capazes de fazer. E pensando em Emma e nos filhos dele. Criancinhas, o mais velho tinha seis, tinha outros dois, Emma estava grávida. Imagina aquela situação terrível. Bom, ele clamando a Deus sobre isso, e dizendo, Até quando tua mão será retida, e o teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo, e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por teu lamento? Lamento, sim, ó Senhor, até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas? Ó Deus, todo poderoso, criador do céu, da terra, dos mares e de tudo que neles há. E que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e tenebroso domínio do Seol, ou seja, do inferno. Estende a tua mão, que teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já não se cubra teu esconderijo. Que seu ouvido se incline, que se abrande teu coração, e que se compadeçam de nós, tuas entranhas. Que se acenda a tua ira contra nossos inimigos, e na fúria de teu coração, com tua espada, vinga-nos dos agravos que sofremos. Lembra-te de teus santos que estão sofrendo ao nosso Deus, e teus servos regozijar-se-ão em teu nome para sempre. Essa é a súplica do profeta. Como falei para vocês, a gente tem apenas alguns versículos aqui e na sessão 122, mas na verdade foram escritos sete páginas. O profeta narrando, algumas vezes talvez ele tenha escrito, mas tinha um outro irmão que escrevia o que Joseph estava dizendo. Foram sete páginas de lamentações, de tristezas, descrevendo toda aquela aprovação. Então, depois, talvez não imediatamente, a gente não sabe, mas a resposta do Senhor veio e disse, Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se a suportardes bem, Deus te exaltará no alto e triunfará sobre todos os teus inimigos. Então o Senhor lembrou para Joseph, Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com o coração caloroso e com mãos amistosas. E Deus também pôs a mão e o selo para mudar os tempos e as estações e para cegar-lhes a mente. E o Senhor disse ainda, Eis que meus olhos veem e conhecem todas as suas obras e tenham em reserva um julgamento rápido a seu próprio tempo para todos eles, pois cada homem tem um tempo designado de acordo com suas obras. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo, conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Então, eis algumas coisas que quero conversar com vocês. Primeiro, Joseph estava aclamando por vingança, falou, Deus, sai do seu esconderijo, faz alguma coisa. Não conseguimos mais suportar. O povo de Deus tem procurado fazer o que é certo. E os inimigos têm tido vitória. E aí o Senhor disse, Eu conheço essas coisas, essas aflições não vão durar mais do que um momento. E se você suportar bem, e também os membros da igreja, eles serão elevados no alto. Com relação aos inimigos, Joseph estava querendo apressar o julgamento, o Senhor disse, Cada homem tem um tempo determinado, e no devido tempo eles vão ser castigados. E o Senhor lembrou sobre o divino dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo é um consolador, é o que derrama conhecimento, é o que nos ajuda nos momentos de provação. Esse dom precisava ser procurado e mantido. Até quando podem as águas correntes permanecerem puras? Que poder deterá os céus? Seria tão inútil o homem estender seu braço débil para deter o rio Missouri em seu curso, ou fazê-lo ir correntes acima. Como seria impedir que o Todo-Poderoso derramasse conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias? Nada pode impedir que a revelação do Espírito Santo, o conforto divino, nos chegue nos momentos de provação. Não é Deus que está escondido, muitas vezes é nós que nos escondemos de Deus. O Senhor também disse sobre Joseph, Os confins da terra indagarão a respeito de teu nome, os tolos zombarão de ti, e o inferno se influencerá contra ti. Muitas pessoas falam mal do profeta Joseph Smith. Isso não é novidade. Desde que o anjo Moroni apareceu para ele, quando ele era um menininho, e dizendo, o teu nome vai ser conhecido como bem e mal entre todas as nações, ou todas as nações da terra falarão bem ou mal do seu nome. O Senhor apenas repete, dizendo que isso vai continuar acontecendo. Hoje, quando vejo as pessoas falando mal do profeta Joseph Smith, penso nessa escritura, Os tolos zombam. E o inferno se enfurece. Mas os puros de coração, e os prudentes, e os nobres, e os virtuosos, procuram conselho e autoridade, e bênção sob suas mãos constantemente. Assim, há uma grande divisão a aqueles que zombam, menosprezam o profeta, e aqueles que procuram conselho e sabedoria em suas mãos. que sejamos encontrados entre aqueles que louvam o profeta Joseph Smith, pelo seu grande trabalho de salvação, de pregar sobre Jesus Cristo, de estabelecer a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. É graças a Joseph Smith que nós temos as escrituras, que nós temos a autoridade do sacerdócio, que nós temos a igreja, que temos o evangelho, as ordenanças, os templos. É graças ao sacrifício, fé, força, desse grande profeta. Teu povo nunca se voltará contra ti, pelo testemunho de os traidores. Espero que quando vocês encontrarem uma informação esquisita sobre o profeta Joseph Smith, que causa dúvida, causa estranheza, vocês possam continuar pesquisando, procurando o conhecimento do alto, lembrando do testemunho espiritual que receberam sobre o livro de Mormon, sobre os princípios da igreja, sabendo que essas coisas estão ligadas diretamente ao profeta Joseph Smith. E antes de atacarem o caráter, a história do profeta, possam ler sobre a vida dele, sobre o sacrifício que ele fez. E então, não se voltar contra ele. Porque se vocês se voltarem contra o profeta do Senhor, na verdade, não vai demorar muito para que vocês percebam que na verdade se voltaram contra o próprio Senhor, o Senhor que escolheu. O Senhor disse que, embora os inimigos possam lançar Joseph em dificuldades, em grandes paredes, nós, santos dos últimos dias, consideraremos ele com honra, e dentro em pouco, a voz de Joseph seria mais terrível no meio dos inimigos do que o leão feroz, por causa de sua retidão, e o teu Deus estará ao teu lado para todo sempre. Se for requerido sofrer tribulações, e se te encontrares em perigo entre falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, e se te encontrares em perigos na terra e no mar, se fores acusado de toda sorte de falsidades, se os teus inimigos caírem sobre ti, e se eles te arrancarem do convívio de teu pai e tua mãe, e irmãos e irmãs, e se com uma espada desembainhada, os teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole, e teu filho mais velho, embora com apenas seis anos de idade, agarrar-te às tuas vestes e disser, meu pai, meu pai, por que não pode ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? E se ele for arrancado de ti pela espada, e se fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rodearem como lobos procurando o sangue do cordeiro, e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, e se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, e se os céus se cobrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te. Sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência, e serão para o teu bem. O Filho do homem, o Salvador Jesus Cristo, desceu abaixo de todas elas. És tu maior que ele? Portanto, persevere em teu caminho. O sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados, e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos, e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem pode fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Depois dessa grandiosa revelação, Joseph Smith mudou de atitude. Ele estava otimista, animado. A comida continuava podre, o frio continuava intenso, os amigos de Joseph continuavam doentes, e com aflições na carne e na mente, as famílias continuavam sofrendo, perdidas numa igreja dispersa, e a ordem do extermínio continuava em vigor. Mas algo mudou no entendimento que Joseph tinha sobre o plano e poder de Deus. Ele foi capaz de escrever à igreja o seguinte, Sabeis, irmãos, que um navio muito grande é beneficiado sobre maneira por um leme pequeno, durante a tempestade, sendo mantido na direção do vento e das ondas. Portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem em nosso alcance, e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de nosso Deus e a revelação de seu santo braço. Assim, meus irmãos, fazer alegremente todas as coisas que estiverem em nosso alcance, não é sempre fácil, ainda mais quando estamos no mar da dificuldade, da aflição. Mas se nós tivermos uma atitude positiva, mesmo em momentos de dificuldade, sendo gratos pelas bênçãos de Deus, as coisas vão melhorar. E, de fato, melhoraram para Joseph, porque ele ganhou a simpatia de alguns guardas, por incrível que pareça. Joseph tinha essa habilidade de tornar os inimigos em amigos, se tivesse a oportunidade, conhecê-lo. E, numa transferência de prisioneiros, o próprio xerife disse, eu vou descansar e vocês façam o que quiser. E, com a ajuda, na verdade, o xerife sabia que aqueles homens eram inocentes e facilitou a fuga deles. Um guarda ajudou eles e eles deram cavalos para Joseph e seus companheiros e eles puderam fugir daquela prisão que iniquamente tinham sido colocados. e se reunir com suas famílias. Os historiadores, eles veem o profeta Joseph como um grande homem, evidentemente, antes do período da prisão, mas depois que ele passa por essa experiência, ele muda. Ele muda para melhor. Ele é um novo homem. Assim é conosco também a fornalha da aflição. o nosso Getsemane pessoal. Nós nunca vamos sofrer como o Senhor Jesus Cristo sofreu. Mas, se nós quisermos habitar no reino que ele habita, com os santos, como o profeta Joseph Smith é santo, talvez precisamos passar um tempo no nosso jardim do Getsemane, pessoal, na nossa prisão de Liberty, pessoal. talvez não vai ser tão intenso e nas mesmas circunstâncias que ele, mas vai ser um teste muito grande como foi o diabrão para que nós possamos ser dignos de bênçãos maiores. Nós não entendemos todos os motivos porque as provações vêm e todos os motivos porque nós clamamos e as provações não vão embora. Elas continuam, permanecem, às vezes, por anos, talvez pela vida inteira. mas se nós confiarmos em Deus, nós seremos libertados no devido tempo. A demora do Senhor com frequência parece longa, mas ela é sempre planejada para nos abençoar. Deus tem um plano de felicidade para nós. Eu sei que isso é verdade. Sei também que existe muita gente na Terra, em todas as seitas, partidos, denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens que ficam à espreita para enganar. Essas pessoas só estão afastadas da verdade por não saberem onde encontrá-la. Portanto, dentro daquela prisão, naquela aflição, Joseph estava preocupado com as pessoas que não tinham recebido a verdade do Evangelho. E ele escreveu aos santos, devemos consumir e esgotar nossa vida para trazer à luz todas as coisas ocultas das trevas até onde as conheçamos e elas são verdadeiramente manifestadas do céu. dessas devemos, portanto, cuidar com grande diligência, que nenhum homem as considere coisas pequenas porque há muito no futuro com relação aos santos que depende dessas coisas. E aí ele diz então, façamos alegremente todas as coisas. Devemos relatar as histórias, as aflições, as dificuldades que os santos passaram e compartilhar o Evangelho com aqueles que estão ao nosso redor de modo alegre, positivo e natural, convidando as pessoas para virem a Cristo. Pessoal, existem muitas outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês no Vem Segue-me. Eu vou deixar um trecho do presidente do Elder Jeffrey Holland falando sobre a cadeia de Liberty, um serão maravilhoso, onde ele fala sobre o templo-prisão. Na verdade, não era um templo, a prisão de Liberty estava longe de ser um templo, não era bonito, não era dedicado ao Senhor, mas o Espírito de Deus visitou Joseph e revelou verdades celestiais naquele lugar. Isso significa que na nossa vida, nos momentos mais belos, sublimes, calmos, pacíficos, como nos momentos mais difíceis, sombrios, intensos, nós podemos ter a revelação do Santo Espírito de Deus. Ele pode estar conosco no Templo Santo ou no calabouço de infinitas dificuldades. Eu sei que isso é verdade. Ao pensarmos sobre essas coisas, será que percebemos que as experiências espirituais, experiências reveladoras e experiências sagradas podem acontecer a todos nós, em todos, os muitos e variados estágios e situações de nossa vida, se as desejarmos, se ficarmos firmes e continuarmos orando, e se mantivermos a fé forte durante nossas dificuldades, amamos e prezamos nossos tempos dedicados e as ordenanças essenciais e exaltadoras que ali são realizadas, damos graças aos céus e aos irmãos que presidem a igreja por estarem sendo construídos em números crescentes, dando mais acesso a eles a um número cada vez maior de membros. Eles são verdadeiramente os edifícios mais sagrados do reino de Deus, aos quais devemos ir com maior pureza e frequência possíveis. Porém, a mensagem desta noite é que, quando precisarmos, podemos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas com o Senhor em qualquer situação em que estejamos. Na verdade, permitam-me dizer isso de um modo um pouco mais forte. Podemos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas com o Senhor nos momentos mais angustiantes da vida, nos piores lugares. ao sofrer as injustiças mais dolorosas, ao enfrentar os revéses e a oposição mais insuperáveis que jamais enfrentamos. Falemos, então, dessas afirmações por um instante. Cada um de nós, de um modo ou de outro, grandioso ou pequeno, extraordinário ou ocasional, vamos passar algum tempo na cadeia de Liberty, espiritualmente falando. Enfrentaremos coisas que não queremos enfrentar por motivos que talvez não tenham sido culpa nossa. De fato, talvez tenhamos que enfrentar situações difíceis por coisas absolutamente corretas, por razões geradas porque estávamos tentando guardar os mandamentos do Senhor. Talvez tenhamos que enfrentar perseguição, talvez tenhamos que suportar a tristeza e a separação de entes queridos ou fome, frio e desconsolo. Sim, antes que a vida chegue ao fim, todos talvez tenhamos que experimentar um gostinho do que os profetas muitas vezes enfrentaram nas suas vidas. Mas as lições do inverno de 1838 e 1839 nos ensinam que toda experiência pode se transformar numa experiência redentora se permanecermos ligados ao Pai Celestial durante essa dificuldade. Essas difíceis lições nos ensinam que os momentos excruciantes para o homem são oportunidades para Deus e que se formos humildes e fiéis, se crermos e não amaldiçoarmos a Deus por nossos problemas, Ele pode transformar as prisões injustas, desumanas e debilitantes de nossa vida em templos ou pelo menos em algo que traga consolo e revelação à companhia divina e à paz. Peço que vocês comentem aí no vídeo qual versículo dessa sessão vocês mais gostaram, mais se identificaram e o motivo. Estou ansioso para ler seus comentários e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!